Bah 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 Brabop G-gay pra gente brincar Tão despo play você vai gostar Doei e vou uma pimenta Quero obedecer até o pai cansar Você quer pular, pular, só vai ter uma regra Se apegar não dura, usá que não se apega Vou te deixar maluca, já to na mente dela Se você tá no peak, usá que bate, pega Sim, vem cá jogar pra mim, vem cá jogar pra mim Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz Sobe, dá, espara, depois joga na minha cara e faz